Participe da enquete do canal TV Jornalismo na Barra Comunidade A Fazenda 13, quem você quer que fique no reality, Segunda Roça, participe Atualização, enquete UOL A Fazenda 13, quem você quer que fique no reality, As Opções Bill Araújo, Daiane Melo, Mussunzinho, Ver Resultado Parcial Atualização, 19 horas, Quinta-feira 30 de setembro Resultado Parcial Total de 37.142 votos Primeiro, Bill Araújo, 40,50% Segundo, Daiane Melo, 40,47% Terceiro, Mussunzinho, 19,02% E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?